Em nome do Pai, meu Criador, em nome do Filho que me salvou e em nome do Espírito Santo que me santificou, venho diante da Sua Majestade, Santíssima Trindade. Ó Mãe Celestial, por Tua intercessão, Tu que és Rainha Soberana do Fiat Divino, pegue agora minha mão para me apresentar à luz da vontade divina. Minha Mãe Muito Terna, Você será minha guia e me ensinará como viver e me manter em ordem e nos laços da vontade divina. Mãe Celestial, eu me consagro inteiramente ao Teu Imaculado Coração. Você me ensinará a doutrina da vontade divina e eu ouvirei com muito cuidado os Seus ensinamentos. Você me cobrirá com Seu manto para que a Serpente Infernal não ouse entrar no meu Éden Sagrado, para me levar e fazer cair no labirinto da vontade humana. Jesus, coração do seu bem, Você me dará Seu fogo para me abrir, me consumir e me alimentar, para formar em mim a vida da divina vontade. São José, Você será meu protetor, o guardião do meu coração. Guardará em Suas mãos as chaves da minha vontade. Meu anjo da guarda, fique comigo, me defenda, ajuda-me em tudo, para que meu Éden possa florescer e ser instrumento que atrai todos os seres humanos ao reino da divina vontade.